Pois bem, hoje eu vou falar sobre política nacional de saúde integral LGBT, eu vou falar um pouco uma parte introdutória por uma lógica relacional e para além da lógica de poder, um perfil, por um perfil legal, considerações finais. No direito, geralmente a gente faz assim, a gente estuda a lei em si e como pode interpretar essa lei. A gente não estuda a lei só para interpretar, tá bom? A gente estuda a lei para além dessa interpretação, que às vezes é a interpretação literal, e aí tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque eu não tenho só uma lei, eu tenho um conjunto de leis. Quando eu trabalho só uma lei, eu tenho uma racionalidade, quando eu trabalho com um conjunto de leis, eu tenho outra que é totalmente diferente, ok? O objetivo de hoje é descrever esses aspectos gerais da política nacional de saúde integral LGBT, metodologia que utiliza a pesquisa biográfica, em especial pesquisa teórica legal. O problema de pesquisa é hoje, quais são os aspectos, né? Quais são os aspectos gerais, como é que a política nacional ela se configura? A relação entre direito à saúde e direito à norma social, eu delimitei muito nesses dois, tá? Eu não falei de direito à família, de direito que envolve direito à saúde, eu falei de outros direitos, eu falei em específico do direito à saúde, pelas portarias do OMS, uma abordagem também constitucional, e do nome social. Ontem o senhor pediu para lembrarmos de falar sobre violência simbólica, hoje também. Tá, eu vou, vai ter um ponto específico para isso, sobre violência. É bom também lembrar que no final dessa apresentação de hoje, ela tem, eu coloquei todas as bandeiras sobre análise de gênero, que de ontem elas estavam sobrepostas, e no final eu coloquei como é que poderiam ter o uso daqueles termos, daqueles termos em desuso, tá bom? Primeiro, eu tenho que pensar que a gente vive em uma lógica de poder, e essa lógica de poder, ela pensa no sexo gênero, ou seja, o gênero, ele acaba sendo determinado pela genitália, que é o sexo biológico. Só que, como nós vimos ontem, o sexo biológico, ele não corresponde a esse sexo psicológico, que vai muito além da genitália ou da penetração. E nessa perspectiva, eu tenho uma lógica da heteronormatividade. O que é heteronormatividade? É que a racionalidade hétero, ela é a hegemônica, né? Ela é a que manda e desmanda. Infelizmente, é isso. Então, não ter a lógica heteronormativa é ser contra-hegemônico. É colocar todas essas perspectivas que a gente vê enquanto realidade que a gente vive em questionamento. Ah, você, se a nossa cogenitária é masculina, você tem que ter um jeito masculino, você tem que ser hétero. Não, falamos ontem sobre a divindade da pessoa humana aplicada à autonomia da vontade. Eu vou falar de quem eu sou, como eu sou. E aí, nessa perspectiva, quando a gente começa a pensar em atuação profissional, não só dos profissionais de saúde, mas também a de qualquer profissional, essa mentalidade heteronormativa, ela é incrustada no nosso subconsciente. Sabe quando o Carl Gustav Jung fala sobre o inconsciente coletivo? Gente, muitas vezes você chega com a pessoa e fala assim, Ah, você é preconceituoso e discriminador e tem a correntinha disso, 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 disso. Ela vira, eu não sou preconceituoso. Eu não sou discriminador. Por quê? Porque ela não tem consciência de que ela é preconceituosa, de que ela é discriminadora, porque ela está no estado de ignorância. Ela não sabe porque, para ela, o comportamento que ela repete, que foi ensinado, está tudo bem. E são essas pessoas que, muitas das vezes, quando a gente começa a conversar, que ela começa a criar consciência, ela deixa de ser preconceituosa, né? Antes do conceito. E muitas das vezes, as pessoas... E lembre-se, quem tem preconceito está no estado de ignorância e muitas das vezes, quem tem a discriminação, ela tem conhecimento do que ela está falando. E hoje, eu conheço muitas pessoas que não são preconceituosas, elas são discriminadoras mesmo, porque ela criou consciência, ela tem conhecimento e ela não mudou a postura dela. E isso é muito patente agora, em especial quando nós pensamos em movimento de fundamentalistas e conservadores no Brasil. No Brasil e no mundo, tá? É tanto próprio que hoje nós já estudamos o iliberalismo, é que o iliberalismo, ele prega... O Tomás Bustamante, que fala isso, ele prega de que o Estado, o rule of law, o Estado de direito, ele pode ser flexibilizado pelas leis e, ao lugar das leis, se colocar valores morais e bons costumes na sociedade. O que isso significa? Substituir a lei pelo que se pode colocar como um valor social. Por exemplo, substituir a lei por um livro sagrado, considerado sagrado pela maioria daqui do país. E isso não tá acontecendo só na América Latina, tá acontecendo também na Europa. Nessa sala mesmo, nós tivemos algumas semanas uma conferência com o pessoal da Universidade de Nova York, Universidade de Buenos Aires, sobre a temática do iliberalismo. E nessa perspectiva, essa atuação profissional fundada na heteronormatividade, ela acaba sendo limitante. Por que ela é limitante? Porque ela não vai comportar as várias facetas da sociedade, em especial quando a gente fala de adoecimento. E mais do que isso, coloca em crise as pessoas em dilemas éticos e morais. Nessa perspectiva, eu gosto muito de fazer perguntas para fazer refletir. Quais são os aspectos particulares, identificáveis no perfil e perspectivas dos direitos, seja no estado do Amazonas, seja onde for, no plano da efetividade, eficiência e eficácia, capazes de torná-la um objeto abordável pelas ferramentas conceituais e práticas do direito. Afim de esclarecer e ajudar a resolver efetuais conflitos morais. O que a gente vê hoje? Eu tenho uma normativa muito boa, eu tenho uma interpretação muito boa, mas eu tenho políticos, eu tenho toda uma gestão pública que não faz efetivar aquela lei, não em decorrência de ser lei, mas em decorrência de aspectos, títulos, éticos e morais que a pessoa tem, de ser discriminador e preconceituoso contra a LGBT. Tanto prova que, por exemplo, se você for fazer levantamento em todos os grupos de estados, empiricamente, eu vou receber algumas pessoas, a grande maioria da implantação das políticas de saúde LGBT, ou elas estão judicializadas, ou elas estão sendo monitoradas pelo Ministério Público Estadual e Federal, como é o caso do Amazonas. Mas isso eu vou falar melhor amanhã. E aí, quando eu falo do contexto sócio-jurídico, da política, da política nacional, saúde LGBT, eu tenho todo um pré-conceitos que foram historicamente constituídos que acompanham essa visão de sexualidade humana e das relações que historicamente foram constituídas. Ou seja, eu tenho que, nós, enquanto sociedade, e é muito importante os movimentos sociais com isso, redefinir a ideia de política, a ideia de sexualidade humana para absorver efetivamente, ou seja, na prática da existência, a política nacional de saúde LGBT. É uma mudança de cultura, não é uma mudança só de impor lei, eu tenho que impor a lei, eu tenho que fazer, às vezes, a lei. Não é só isso, é mudança cultural, e mudança cultural requer tempo, requer persistência. Nessa perspectiva de movimentos sociais, nós temos aí um pequeno quadro de legislação que eu vou adentrar em algumas coisas hoje, outras eu não vou adentrar, que é a Constituição da República do Brasil. a lei 8080, o Brasil sem homofobia, a Carta de Direitos do Usuário de Saúde, o princípio de louco carta, que fala muito sobre política relacionada à comunidade LGBT, e a política nacional de saúde integral LGBT em si. é necessário recordar o que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, o primeiro fator é que a dignidade da pessoa humana não é vinculada a valor econômico. A dignidade da pessoa humana é intrínseca a cada ser humano. Kant, relembrando as dimensões ontológicas, as dimensões da dignidade da pessoa humana. Tem uma dimensão ontológica, que é da pessoa para consigo mesmo. Já respondo a pergunta, tá? A dimensão comunicativa relacional, que é o reconhecimento da pessoa com o outro, e o outro se reconhecendo também conosco, é uma relação interpessoal. nessas relações interpessoais, ela é constituída pela história e pela cultura, e quando a gente põe informações sobre... Ah, não entendi. Sigam esse Instagram. Ah, é, esse Instagram, gente, é o Instagram do nosso Congresso de Saúde LGBT do Amazonas, tá? E aí, nessa dimensão histórico-cultural, essas relações interpessoais, elas são frutos de toda uma... de toda uma história e cultura constituída. Só que essa cultura e essa história constituída, elas acabaram por se tornar, em decorrência dos movimentos sociais. Isso é bem claro, tá? Nenhum direito foi adquirido, porque o Estado era bonitinho e foi dado, não. Todos os direitos foram adquiridos por sangue. Muita gente morreu para eu estar sentado aqui hoje, falando numa web conferência para vocês, muita gente morreu para nós termos os prédios da universidade, para nós termos hospitais, para nós termos delegacia. Muita gente lutou para ter isso, entende? Então, nós recebemos um legado histórico. Um legado histórico que acaba por se ter um dever da comunidade e do Estado em proteger essas estruturas em que, pese, elas terem que ser repensadas, em que, pese, elas terem que ser redefinidas por causa das pessoas vulneráveis, por causa dos fragilizados, que são consequências dessa sociedade como um todo. Daí, a abordagem da autoridade ser extremamente importante, porque eu me coloco no lugar do outro, eu compreendo o outro tal qual ele é. Tá? Com respeito. Hoje, de manhã, eu estava gravando uma web conferência sobre conflitos internos e interpessoais durante a quarentena. Depois eu vou colocar aqui o link para vocês. É o exercício de um curso, de formação básica aqui na OEA, mas eu acho muito importante vocês terem contato com essa teoria da estratégia do Sinterior do... Essa sexualidade humana, ela é individual, ela é subjetiva e ela é o exercício da liberdade, do direito à liberdade de expressão. Esse direito à liberdade de expressão, que também é o direito à liberdade de orientação sexual, que é a liberdade de identidade sexual, a liberdade de ser sexual em si, porque a base dela é a divindade da pessoa humana. E aí, nós estamos falando de uma autonomia ético-existencial em quantos seres humanos, mas... E isso faz parte do livre desenvolvimento da nossa personalidade, do livre desenvolvimento que nós somos. Assim sendo, aqui o Santos coloca o caso da homossexualidade, mas isso serve para tudo, a homossexualidade, ao romper o que está posto como normal e socialmente aceito, suscita, desde sempre, questionamentos não só acadêmicos na busca de compreensão de sua gênese, mas também nas relações desta esfera com a sociedade em geral. Perceber e aceitar o diferente causa certa desestabilização das ideias das pessoas, em especial quando esta, ensejando patrões culturais e sociais, sem a preocupação de lançar um olhar ao novo ou simplesmente ao se considerar diferente. Vamos ter muitos aspectos a essa fala do Santos, né? Vamos colocar algumas coisas bastante claras. Ah, o LGBT sempre existiu. Sempre existiu. Não tem a... Porque antes era assim, hoje é assim. Não, não. O LGBT sempre existiu. E o LGBT, de mil e um diversas conceptualizações, é uma característica humana, é um aspecto humano. Ponto. Ponto. Com a década de 60 até hoje, quando a gente estuda a história do movimento LGBT, se lutou mais por esse... pelos direitos LGBTs. E, assim, em se lutar por esses direitos LGBTs, significa o quê, gente? Significa que esse direito se colocou em evidência, tal qual ocorreu com o direito das mulheres, com os direitos indígenas, em suas peculiaridades, que cada um teve sua peculiaridade. Mas o sentido foi o mesmo, lutar pelos direitos. Pessoas que são vulneráveis, fragilizadas pela sociedade, lutando pelos seus direitos. Tal qual qualquer um ou outro grupo hegemônico tem no exercício dos seus direitos. Então, como é que eu posso interpretar o diferente? Como é que eu posso absorver o diferente de uma maneira digna? Essa é uma pergunta que eu queria que a gente ia morrer de fazer e nós não vamos... nós não vamos conseguir responder porque não é o porquê nem o quê, é como isso vai ocorrer na prática, como nós vamos absorver toda a nossa sociodiversidade na prática. E aí, na aplicação da teoria da alteridade, eu aproveitando aí o texto do Santos, compreender inclui necessariamente um processo de empatia, de identificação e de projeção. Sempre em termos subjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia, generosidade. Se a pessoa vai tentar com ele, com todo o parâmetro social, ético que tem, ela vai querer enquadrar o outro nessa perspectiva dela. É mais ou menos assim. Eu tenho uma pessoa que tem esses valores e essa perspectiva. a pessoa que ela vai tratar bem tem que se adaptar a isso que ela pensa que ela quer. Essa é a racionalidade heteronormativa. É essa, né? Eu tenho que se adaptar. Aí, nesse momento de se adaptar, nesse momento de conexão, que eu vou ter empatia, simpatia, generosidade. E aí, o que acontece? É que eu tenho uma realidade diferente que não acopla. Só que, é como eu falo, olha, pode não acoplar, mas elas conectam. E essas conexões que nós precisamos começar a pensar. De empatia, de ter relações interpessoais, intersubjetivas. A subjetividade do mundo não comporta somente a minha subjetividade. A subjetividade do mundo comporta mil e umas outras subjetividades. E aí, nós temos que começar a pensar como é que essas subjetividades se relacionam. A partir do momento que eu começo a pensar que ela que eu tenho um âmbito aí da dignidade da pessoa humana de me responsabilizar em tratar bem as pessoas tal qual elas querem ser tratadas no âmbito da dignidade, eu compreendo efetivamente o que que é essa inter-relação. Eu vou falar algo extremamente polêmico, mas é mais para reflexão do que qualquer outra coisa. isso também Santos fala, outros autores também falam. E é extremamente importante falar isso porque a gente vai começar a fazer uma análise em cima desse ponto. A identidade e o reconhecimento sociais pelas lutas sociais suplantou as ciências biológicas e as águas. O direito à autonomia da vontade e da autodeterminação. Direito à liberdade. É muito importante eu ter uma formação técnico-científica de como tratar o corpo do ser humano. Mas eu tenho que ter uma formação social e eu tenho que ter uma formação humana para tratar o ser humano. e é isso que essa é uma chave que nós vamos ter que girar enquanto sociedade. Quando nós pensamos, por exemplo, em a educação na saúde. Por exemplo, aqui na Universidade do Estado do Amazonas, na escola de saúde, nós temos dois disciplinas, nós temos perdão, nós temos várias disciplinas que pensam nessa formação humana e social. Direitos humanos aplicados à saúde, que é a disciplina que eu ministro com a professora Dária e com a professora Mariana Broch. A disciplina que foi aprovada, nós nos inspiramos em Harvard e na Universidade Nacional de Brasília, que é a disciplina chamada felicidade. nós trabalhamos planejamento de carreira, planejamento pessoal, como desenvolver a identidade e subjetividade humana, medicina e espiritualidade e também outras disciplinas que eu posso não ter conhecimento que tratam dessa formação humana e social. Nessa perspectiva, vamos questionar também no sentido de refletir o que não fazer, o que fazer quando não se tem o direito à saúde como prioridade? Até que ponto a judicialização é um problema da gestão de saúde ou uma solução imediata que garantia dos direitos constitucionais como reflete da cidadania? Porque, se nós formos parar para pensar, a saúde só está sendo prioridade agora na pandemia. porque se nós formos ver os últimos 20 anos de saúde no Brasil, é um processo de sucateamento. E é isso que a gente vê independentemente de governo. É só você pegar a destinação, a rubrica da destinação de linha do BIP que você vai ver que com o tempo foi diminuído. Se for uma internet de dados móveis, o vídeo não vai aparecer. Ah, dá isso aqui. Isso aqui são conversas aí sobre questões técnicas, né? Vamos lá. Hoje, tudo se judicializa. Mas, a judicialização vai resolver o problema da gestão? Não, não vai. A judicialização da saúde vai resolver aquele problema. Não o problema todo. Então, o problema não é eu ir lá no direito. O problema é cultural. porque eu ir no tribunal discutir saúde é consequência. Ok? Nesse sentido, e assim, eu gosto muito desse autor, a Ruth Von Erich escreve um livro chamado Luta pelo Direito. E, nessa perspectiva, ele fala que eu tenho interesse na luta pelo direito, na história individual, que são os direitos para mim. Eu vou lutar pelos direitos que eu tenho diretamente interesse. Eu tenho diretamente interesse em alguns direitos que a mim irão beneficiar. Isso é bastante bastante centrado. E esse segundo ponto, que aí a gente acaba dando duas etapas, etapas, a luta pelo direito na esfera social. As pessoas que têm esse acoplamento comigo, que vão lutar pelos direitos que eu tenho, que tem interesse a mim também, nós vamos começar a nos reunir. E aí, eu vou ter grupos que vão lutar por direitos numa abordagem social. e na terceira etapa que ele fala, que aí não é mais só do grupo, é que eu vou ter grupos que vão se reconhecer nos direitos, na luta pelo direito de outros grupos. É assim, a MST se reúne para lutar pelos direitos indígenas, dos territórios indígenas. Eles se uniram. As mulheres sufragistas vão lutar pelos direitos das mulheres das lésbicas. Elas se uniram. E aí, eu costumo falar nas minhas aulas de direitos humanos, que eu gostaria de falar aqui também. Imagina se todos os movimentos sociais do mundo se unissem. Imagina se todos os movimentos sociais do Brasil se unissem efetivamente. Não haveria pedra sobre pedra. E aí, quando nós falamos um pouco pela luta dos direitos LGBTs, nós temos aqui casos concretos e lutas. Técnica de 70 no Rio de Janeiro, Técnica de 80 a epidemia da AES, a Técnica de 90 com a questão do Estado do Rio de Janeiro, 2004, o Brasil sem homofobia, que foi um programa para lutar contra os índices, Comitê de Saúde LGBT em 2004, isso aqui é um caso lá do Rio de Janeiro, tá? A representação do Conselho Nacional de Saúde, a primeira conferência nacional LGBT em 2008, e em 2009, a Secretaria de Direitos da Presidência realizou, e foi daqui que nasce a Política Nacional do Direito LGBT em 2011. E aí, hoje, a grande maioria da minha fala é da contribuição desse meu queridíssimo amigo, esse material será disponibilizado, sim, é disponibilizado, né, Levi? O PowerPoint é para vocês que estão aqui disponibilizados, que é lá do Pernambuco, é uma pessoa muito queridíssima, eu creio que ele efetivamente luta pela causa. Eu tenho que voltar à ideia de vulnerabilidade, de fragilidade, eu tenho que ter condições dessa vulnerabilidade, eu tenho condições sociais, biológicas, individuais, que nesse processo heteronormativo acabam entrando em processo de adoecimento, e aí, eu tenho que ter uma necessidade de um olhar aprofundado e ciente, colocaria aqui a mais consciente dessa complexidade. Obrigado, Michelina, Michel, Luiz Valério, é realmente muito querido. nessa vulnerabilidade, você se lembra que eu estava falando lá do aspecto cultural e histórico, de missão histórica e cultural da dignidade de pessoa humana, desde ontem, falando nisso, eu vou repetir, repetir, repetir até efetivamente isso se entender para aplicar, eu tenho essas populações historicamente mais atingidas, mulheres, população negra, pessoas com deficiência, população LGBT, indígena e idosos e crianças. Se você for perceber, cada grupo desse tem hoje um grupo consolidado de movimentos sociais. Então, qual é o conceito que eu vou ter de vulnerabilidade? Qual a ideia que eu vou ter de vulnerabilidade para aplicar e promover direitos à saúde? A abordagem de vulnerabilidade é característicamente interdisciplinar e fortemente agorada em ciências sociais e humanas, buscando compreender para além de determinantes epistemológicos, a dimensão dos sentidos e dos significados da exposição dos sujeitos a determinadas situações de risco, bem como as implicações e os efeitos diferenciados dessas exposições nas trajetórias individuais interativas. Gente, vou dar um exemplo de criança. uma criança que ela é expulsa de casa aos 14 anos de idade porque ela saiu do armário para a família que ela vai ser moradora de rua. Se vocês assim tem que comparar para imaginar como é que é essa realidade de os pais expulsarem uma criança de 14 anos. Pois é, é essa realidade que a gente vive não só em Manaus mas no Brasil afora. E aí eu tenho que trabalhar na vulnerabilidade causa e na vulnerabilidade efeito. A vulnerabilidade causa são essas dimensões, esses sentidos historicamente constituídos e culturalmente constituídos. E a vulnerabilidade de consequência são os efeitos disso na sociedade. Crianças é um paradigma de que é viado, pode bater no viado, não vai acontecer nada. Eu posso simplesmente oi boneca, tudo bom? Boneca, um, dois, três, seja bem-vindo. E aí posso não ter a dignidade que eu tenho como é caucasiano. É um problema social muito grande. Alguns definiram a lei como um instrumento de proteção da liberdade e da propriedade dos cidadãos. Prozaico, alguns definiram a lei como um instrumento de proteção de liberdade da propriedade dos cidadãos. Acho que foi canotilho. Se a lei não consegue garantir isso ao LGBT, ou a lei é falha, ou os LGBTs não são considerados cidadãos pelo Estado. Bem, vamos lá. Muito obrigado. Lembrar canotilho. Canotilho tem umas obras que a obra principal dele transformou a minha vida que é a teoria geral da Constituição, a teoria do direito constitucional. E pela tradição portuguesa, é um livro assim, mas eu investi com 1.200 páginas que a única vez que eu li esse livro da minha vida foi na faculdade, ou seja, uns 20 anos atrás. Ele fala sobre a cidadania ativa e a cidadania passiva. A cidadania passiva é aquela pessoa que vive na sociedade, que ela tem todos os direitos delas salvaguardadas, mas ela não faz nada. Ela não luta pelo direito dela, ela não luta pelo direito de outros. Já quando a gente fala da cidadania ativa, é aquela pessoa inserida na sociedade, é aquela pessoa que luta pelos direitos, mas também é aquela pessoa que faz trabalho voluntário, que tem mil e uma contradição de atividade como o Brasil vê os trabalhos voluntários, mas é essa inserção. E aí, no caso LGBT, o que eu falaria? A lei está escrita. Ela tem uma obrigatoriedade de sair de lei para ela ir para a política pública. E entre um e outro, há uma vazão muito grande, gente. Não tem como conectar, não. para eu conectar isso aqui é luta social. Porque a lei, a gente hoje ainda vai ver sobre Hans Kelsen, a lei é uma coisa, a aplicação da lei é outra. E mais do que isso, a aplicação da lei considerando a cidadania de um vulnerável é outro 100%. são três etapas muito diferenciadas. A lei está escrita, ela vai sair de lei para a política pública. Essa política pública, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser eficiente, ela tem que aplicar os objetivos dela da melhor maneira possível. É por isso que eu falei uma reflexão anterior hoje, é efetiva, eficiente, eficaz. E aí, eu vou ter uma complexidade de informações sobre isso. Vamos lá. A judicialização da, André perguntando, a judicialização da homotransfobia sempre será falha, pois não há um investimento no processo educacional como foco no respeito da adversidade. É como eu falei hoje, a judicialização ela vai trabalhar naquele caso, um caso concreto, que pode ser um caso iconográfico ou não. Eu tenho um problema histórico e cultural a ser resolvido como causa. É por isso que se faz a diferença de vulnerabilidade causa por vulnerabilidade consequência. e eu estava colocando hoje alguns exemplos concretos aqui da Universidade do Estado da Amazônia para pensar em preencher essa lacuna aí na formação dos profissionais. E quando nós falamos em vulnerabilidade, os vulneráveis e os profissionais vão ser acometidos de violência. e violência da mais simples até a mais complexa e a mais sofisticada possível. Então, eu não tenho só um tipo de violência que eu tenho várias perspectivas. A violência, eu já te respondo, tá, André? Não, deixa eu responder. Aí ficamos na ingenuidade que temos uma justiça humanizada e, na verdade, estamos vivendo um processo de judicialização do humano. Em toda, em tudo, em tudo, hoje, se tem a judicialização do humano. Não é só LGBT, não. É mulher, é indígena. Por quê? Porque nosso modelo de sociedade, enquanto sociedade, não consegue resolver seus problemas. Aí, um terceiro tem que ir lá resolver os problemas que é o judiciário. Aí, nós colocamos a responsabilidade flagelosa da nossa sociedade enquanto sociedade ao judiciário. E o judiciário tem sua importância nesse processo. Por exemplo, o caso da união homoafetiva, extremamente importante para o reconhecimento. o que nós deveríamos ter? Uma lei sobre união estável e casamento homoafetivo. O que nós temos hoje? Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, o problema não é judicializar. Se for para nós fazermos uma análise conjuntural complexa desse nosso retrato, nós temos que mudar o nosso poder legislativo. É o nosso legislativo que nós temos que mudar. Porque o direito vai trabalhar na lei elaborada pelo legislativo. E, por exemplo, o legislativo hoje por não conseguir fazer o que eles deveriam fazer o judiciário vai legislar. Por exemplo, a resolução do CNJ sobre casamento homoafetivo é o judiciário legislando. Isso foi extremamente importante. Mas não foi esse o sentido que o Rupespierre deu no espírito das leis na divisão dos três poderes. E aí eu não tenho culpado, gente. Eu tenho uma sociedade falha, uma sociedade que precisa ser redefinida enquanto sociedade. e a justiça ela tem as vantagens e desvantagens dela, a qual a saúde tem. Isso é humano. Agora, querer fazer o processo de demonizar a justiça, se for legítimo esse processo de demonizar a justiça, demonizar o direito, o que eu estaria fazendo aqui? Eu sou advogado, eu sou professor de direito. Vamos lá. Parece que a judicialização avança, mas a empatia humana não. Sim, é uma realidade, Conceição. Judicializar é paliativo, judicializar não muda a consciência, pelo contrário, fomenta a vítima e agressor, e não um projeto de sociedade e de transformação social das das relações humanas. Em teoria, sim, mas na prática, né? Porque se a pessoa não tem como resolver o mecanismo de soluções de conflito, mediação, consagriação, ela vai resolver judicializando. E é o modo de resolver conflito que nós, enquanto sociedade, nós nos utilizamos. A questão não é demonizar, mas pensar criticamente é assim. O que eu vivo na prática é as pessoas virando para mim querendo demonizar com o discurso de, ah, é crítico, acolhe a minha crítica. Não, não está criticando, porque criticar é ser propositivo. Criticar por criticar é muito fácil, não presta, tudo não presta, tudo não vale. e assim, o meu intuito não é esse, eu sempre trabalho com soluções e eu vivo na prática isso, né? Inclusive, a grande área do direito que já avança para além do pensamento judicializante é tanto prova que nós temos grupos que trabalham em mecanismo de soluções de conflito. Eu mesmo coordeno um da OEA, né? Eu acho que nós temos que redefinir também nossos diálogos, sabe? Nossos diálogos, como acolher o diferente que é o advogado, que é o professor de direitos, saber também acolher, porque muitas das vezes eu não me sinto acolhido, sendo assim, bastante sincero com vocês, tá? E é por isso que eu sou propositivo. Vamos lá, prosaico, a nossa Constituição é um grande avanço em termos do Estado Democrático, mas mesmo ela esqueceu bastante a comunidade LGBT. Muita coisa precisa ser interpretada de maneira mais abrangente. Nisso, o judiciário acaba legislando para garantir que o Estado seja realmente democrático e de direito para todos, não apenas para as maiorias. É isso mesmo, tanto prova que eu coloquei aqui hoje, eu coloquei vários autores que pensam assim, autores do direito e autores da saúde. Vamos lá, a nossa Constituição ok, o Prozac, obrigado pro Prozac, Velpis, precisamos na prática fortalecer o processo educativo nas escolas, em tudo, em tudo, eu falaria, assim, complementando a tua fala, é na escola, é na família, é na igreja, é na religiosidade em si, acho que os maiores exemplos disso foram a recente criminalização de homofobia, assim, é aquela tal história, se a sociedade não consegue resolver esses problemas em si, ela vai chamar o judiciário para resolver, e o judiciário tem uma mentalidade que muitas das vezes é uma mentalidade medieval, é uma mentalidade moderna, ou é uma mentalidade avança, que avançou, mas foi barrando qualquer discussão de gênero e sexualidade nas escolas. não foi o judiciário, foi o legislativo, e o legislativo judicializou a questão, tem que trabalhar com causa, e também, gente, eu não trabalho com a ideia de culpa, essa racionalidade de culpa, essa racionalidade de religiosidade, eu vejo que não responde muito os nossos anseios da sociedade, eu vejo que o que que a racionalidade que eu utilizo é uma racionalidade da cultura pela paz, que foi daí que veio toda uma legislação de conciliação e mediação, e tudo, tudo que nós fazemos enquanto humano tem as coisas boas e ruins, né? Aí, eu vou tentar concluir aqui, são 100, são mais ou menos 100 slides hoje, tá, gente? Eu já falei que a gente vai passar das 17 horas, eu vou tentar ser mais rápido aqui, tá? Vamos lá, mas eu vou tentar só ler aqui rapidamente e dar, e voltar. Nossa, já está, é tanta fala que já perdi aqui, começamos na parte que voltaria esse processo aplicativo, sim, acho que as maiores dos recentes foram a recente criminalização da homoportia, sim, daqui a pouco nós vamos ver aí o caso de transfusão sanguinhas a LGBT, que avançou, mas foi barrado qualquer discussão, ai, estão escrevendo, aí eu tenho que ficar voltando aqui no chat, que avançou, mas foi barrado qualquer discussão de gênero, sexualidade nas escolas, isso porque também teve o processo de demonização aí, com a chamada ideologia de gênero, que, enfim, quando vocês digitam, eu tenho que ficar voltando, eu acho que a maioria que avançou, mas foi barrado com a discussão de gênero e sexualidade na escola, sim, eu acho que isso é sistêmico, isso envolve todos os poderes, isso é algo propositivo, e também a aceitação do casamento no ordenamento, sim, eu acho que são caminhos contra-hegemônicos, entendeu, dessa, mas a escola existe, o movimento conservador que criou a demonização da discussão de gênero, isso mesmo, criando a categoria acusatória ideologia de gênero, é, isso, isso mesmo, André, André, estou falando que precisamos propor isso nessas escolas, não, a ideia de judicialização, eu acho que tem que ser uma abordagem, sabe, sistêmica, eu tenho que ver todas essas complexidades, a Conceição vai até as 18, isso, a Conceição vai até as 18, então a escola é um lobo de intervenção de urgência, desde a educação básica, isso, Michele, que a sua palestra lá é muito perfeita sobre educação envolvendo LGBT, nós vamos chamar você para outros projetos, viu, minha questinha linda, aquela sua palestra foi perfeita, eu acho que nós poderíamos fazer até um outro momento para também fazer você falar, sugestão, deixar as perguntas para o final, vamos focar no tema principal, tá bom, concordo com o Roger, vamos colocar aí para o final, mas coloquem só no final, porque se vocês colocarem agora, é muito texto, vou ficar indo e voltando, tá bom? Então, vamos para o tipo de violência, o tipo de violência, eu tenho a autoinfligida, que é o comportamento suicida, o autoabuso, né, que aí, nós temos pessoas que não vão aceitar aquela aição, é por isso que nós temos um filme, Oração para Pobre, assista esse filme, é um filme que, é um filme que me ajuda com a minha mãe, né, que me ajuda com a minha mãe, como é que os pais, eles podem ter uma outra abordagem não violenta com os filhos LGBTs, uma, a interpessoal, que é a família parceira, né, a criança, parceiro, idoso, hoje, e até são casos assim que, que tocam muito, né, a informação, eu acho que no meio LGBT, a grande violência que a gente tem é com os parceiros, né, assim, violência física, verbal, sexual, violência financeira, eu acho que tenho visto em alguns casos. Comunidades, são conhecidas estranhos, né, a pessoa está passando, aí, viadinho, e aí, vamos ali, a pessoa patola, pensa e fala, e aí, vamos lá, né, aí, o que ele vira e fala, ah, tu não é, não estou entendendo, qual é a tua, né, a coletiva, né, redes sociais, hoje, meu Deus do céu, que são sociais, são políticas, são econômicas, isso a gente vê muito, viu, no turismo internacional, o que a gente vê é o seguinte, o segundo turismo mais caro, mais caro, perdão, o primeiro turismo mais caro e mais associado do mundo é o LGBT, quando você vai, por exemplo, fazer um cruzeiro, o segundo maior é o idoso, tá, do idoso você vai em milhões para fazer um cruzeiro, quando é o LGBT é bilhões, e assim, as pessoas, as tripulações dos cruzeiros, elas vão brigar entre si para ir para o cruzeiro LGBT, porque são os cruzeiros mais tranquilos e mais calmos e mais divertidos, né, nem tanto pelas finanças, porque não tem muita mudança, né, de qualquer outro tipo para o LGBT, e aí, porque é mais divertido mesmo. Vamos aí, partindo para as violências caracterizadas, as vidas que importam, as vidas que não importam, né, essa invisibilidade LGBT, ela é, ela é explícita na sociedade, e aí, vamos falar agora um pouco sobre a violência G, tá, a violência contra G, que é uma relação dessa vulnerabilidade com a violência, é o diferente que não é aceito, que se constitui como uma compreensão de um fenômeno social histórico, e eu vou colocar casos contra G, que em toda história, nós temos aí casos de pessoas que foram violentadas por ser LGBT. E aí, a homofobia no Brasil, hoje, ela tem perfil de vítima, perfil de suspeitos muito grande, que em toda a maioria é homem, né, e quando nós pensamos em homem, nós temos uma vítima, algum tipo de relação, né, entre as vítimas e o suspeito, sempre nós temos aí esse contato, esse contato familiar, esse contato de família, que tem um perfil maior da homofobia. Aí, alguns casos que nós tivemos sobre o bullying homofóbico e sobre a violência de um jovem que eles se mataram na ocorrência da... Desculpa. Eles se mataram em decorrência da... Em decorrência da... Sofrimento que a eles foram imputados, né? Porque... Quando você acompanha, é um sofrimento 24 horas por dia, especialmente hoje, pós... Pós WhatsApp, pós redes sociais. Esse caso aí que a mãe matou o filho, né? Eu estava... Eu estava em casa, né? Aqui. O pai expulsou um rapaz, né? De 14 anos. Daí, eu não vou falar de qual conselho foi, nós fomos acionados, e o meu responsável foi o caso. Eu cheguei com o pai, né? E falei, olha, o seu filho está... É morador de rua, está sendo estuprado, está sendo espancado. Ele com 16 anos lá, a época. Então, assim, eu sou mediador. Eu cheguei com ele e falei, olha, não haveria possibilidade do senhor ter o seu filho de volta, né? Para ele estar sofrendo e tal. Aí ele pegou e falou, olha, eu preferiria ter um filho assassino com um ladrão com o filho dele. Ele não é mais um filho. E aí essa pessoa se revoltou com toda a situação que ela lá sofreu. E aí ela falou, não, eu sou Barry Beck, né? Transar sem camisinha. E começou a transar sem camisinha e é um tipo. É um caso iconográfico das consequências da nossa sociedade. A sociedade é responsável. Nós somos responsáveis. essa pessoa ela é responsável. Ela é uma consequência da sociedade de pensar nesta pessoa, neste ser humano que é pensar política. E aí violência trans. No Brasil aí nós começamos a ter um aumento das notificações que é extremamente importante. O Grupo G da Bahia está fazendo um trabalho muito bonito nesse perfil da violência no Brasil. Se parabéns. O Brasil na perspectiva da transfobia a expectativa de vida é de 36 a 73. Hoje nós temos vários processos projetos que estão trabalhando o envelhecimento LGBT e questionar isso aqui. Porque a expectativa de vida dos homens dos trans seriam em uma reunião aí falaram ah é porque todo mundo tem AIDS todos os anos tem AIDS. Eu peguei e falei não já viu o índice dos homicídios que se tem em decorrência da pessoa travesti trans enfim violência em números aí 90% dos travestis se prostituem no Brasil 51% dos assassinados trans na América Central e sua acontece no Brasil 51% 81% das trans pernambucanas abandonadas e dos estudos porque é um perfil de invisibilidade mesmo é um perfil de é um perfil de invisibilidade é um perfil de 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 não respeito mesmo não tem 73% sofrem uma maioria de professores profissionais da escola 19% sofrem a questão física dentro do ambiente escolar e quando eu falo ambiente escolar eu falo só da escola que tem ensino fundamental mas não universidade também eu coloquei a um dado da porta rampa para termos a consciência do que é a hipocrisia do que é a instituição da hipocrisia e da falsidade institucionalizada socialmente 89% dos acessos do Burnham é relacionado a trans aí ele coloca estimado mas é que é aquela discussão que a gente teve ontem sobre FPM que tem um plus hoje aqui tá bom vamos lá o perfil no mundo nós temos aí entre 2008 2018 quase 3 mil casos distribuídos no mundo e aí olha aqui onde está a maioria América Latina né tem um livro do Ger que é sobre nós latino-americanos que ele fala sobre o porquê da constitucionalização cultural do machismo e do conservador no Brasil tivemos aí o caso ícone que foi judicializado e que está tendo toda uma repercussão internacional por causa da Andara e aí a partir disso esse perfil nós podemos começar a pensar numa proposta numa lógica de cuidado e acolhimento eu estou seguindo aqui a personalidade do meu querido Luiz Valério e aí o que é um cuidado à saúde o cuidado da saúde ele vai além de um cuidado técnico ele é um cuidado para o estado de transformação na condição do indivíduo esse estado na transformação da condição do indivíduo não é só eu vou cuidar das feridas da costela quebrada do rim perfurado eu vou cuidar daquele humano em si do sofrimento que vai além do corpo do sofrimento que vai na mente do sofrimento que vai nos sentimentos e aí esse acolhimento não pode esquecer o que a gente falou ontem a relação ao mesmo tempo separada mas também sistêmica de sexo biológico identidade de gênero expressão de gênero orientação orientação sexual esse acolhimento também acolhe isso acolhe essa essa perspectiva não dá pra não falar assim eu vou acolher na minha mentalidade eu vou acolher no que eu penso eu vou acolher da maneira que eu quero não eu vou acolher da maneira que é necessária pra eu promover o cuidado técnico mas também a transformação humana e aí nesse acolhimento técnico por exemplo a gente fala sobre a população feminina ela também tem toda as mulheres lésbicas tem todo também um perfil de violência né é 40% das mulheres lésbicas que procuram o atendimento de saúde não revelam sua orientação sexual como quer dizer nós temos um perfil de violência generalizado institucionalizado de todos os modos contra LGBT e aí pensar nesse acolhimento é pensar também de que nós vamos acolher hábitos corporais e práticas sexuais que nós vamos acolher grau de vulnerabilidade dessas pessoas nós vamos acolher um grau de vulnerabilidade que ela se comunica através do que ela é comunicada violência quantos e quantos barracos a gente vê por quê? porque foi o modo pelo qual aprendeu a se defender foi o modo pelo qual aprendeu a lutar pelos direitos só vou colocar para refletir tem certos momentos que o importante mais é a reflexão homossexuais masculinos a mesma coisa mais de 6.5 mil reclamações até outubro de 2014 em episódios de discriminação e preconceito a cada hora um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil gente e a violência em todos os níveis viu é violência até entre doutores titulados a violência ela só vai se refinando mas ela continua ela vai ser ah é porque o autor não sei o que fala isso é porque tal autor é porque o posicionamento tal tal mas a violência e a violência de todo modo é violência entre LGBT é violência de LGBT com outros grupos violência é uma racionalidade é uma cultura de violência institucionalizada e quando eu falo que é uma cultura institucionalizada não interessa ser um LGBT rico ser um LGBT pobre ser um LGBT de todo modo não a violência vai ocorrer para todo mundo agora violência com igualdade material é violência de vários níveis diversos níveis diversos níveis de empoderamento diversos níveis de autonomia da vontade porque uma uma coisa a é é é os seus efeitos por exemplo o efeito desse rapaz ele colocou em tudo que era canto nas redes sociais a violência que ele sobreviveu e quando eu falo que essa violência ela é institucionalizada histórica e culturalmente tem um caso do índio de Pira o índio de Pira nos depoimentos do processo dele ele fala assim eu nunca vi um homem mais grosso mais mal educado mais devaneado do que ele e olhem gente eu estou falando de 1614 ele foi ser julgado e ele falou assim porque os outros homens que são gays não estão aqui comigo para eles serem julgados porque eu não sou gay sozinho eu sou gay com outros homens porque eles não estão aqui para ser julgados porque ele era gay passivo então olha o que está aí o inconsciente popular ah ele é gay passivo menininha então pode ser mais violentado ele foi condenado por sodomia a vivo ele foi colocado dentro de um canhão e depois explodido foi um freio que entrou no processo contra ele foi um freio capuchinho que fez ele ser assassinado por ser gay passivo e os outros que eram gays ativos não aconteceu nada com eles esse caso aqui é um caso que um aluno está estudando está fazendo um projeto sobre esse caso porque esse caso aconteceu em 1614 no Brasil e hoje ele tem referência lá no nordeste com uma estátua grande dele e aí é sempre importante denunciar denunciar a judicialização nesse sentido também ela tem a sua importância ela não resolve tudo mas ela tem a sua importância porque de um lado eu tenho um estado omisso e de um outro tem uma necessidade do acesso à saúde e aí eu não colocaria só a judicialização do direito à saúde mas eu também colocaria em todos os sentidos aqui algumas indicações que são as indicações que eu aproveitei e coloquei que eu acho que esse processo de formação é um processo de formação continuada para quem se propõe é claro e aí nós vamos começar agora a falar de lei o direito à saúde é um direito teoricamente para todos com políticas sociais e econômicas promoção proteção e recuperação para todos é isso que se determina no artigo 196 da constituição na lei orgânica nós temos que os níveis de saúde não é só a saúde corpórea não é só a saúde física mas é a saúde influindo em todos esses determinantes alimentação moradia saneamento básico meio ambiente trabalho rinda ou seja é uma abordagem sistêmica da saúde e aí quando eu vou tratar da política nacional de saúde integral dessa política específica endógena eu tenho que começar a pensar primeiro dentro de como o direito pensa o positivismo jurídico nós podemos criticar e a gente critica mesmo mas de um tempo para cá eu comecei a perceber que o positivismo tem a sua importância a sua relativa a importância limitada a importância se eu não tenho uma lei escrita eu não tenho como institucionalizar uma política pública isso é real se eu não tenho uma lei escrita eu não tenho como judicializar eu não tenho como brigar então nisso e somente nisso somente nesse momento o positivismo é importante eu preciso de uma lei escrita e ter uma lei escrita foi extremamente importante de 2011 para cá porque foi essa lei escrita que fez com que nós compreendamos a nós compreendamos a luta pelo direito e aí nós temos uma relação de superioridade a constituição leis decretos e jurisprudência atos normativos portaria resoluções e contratos sentenças judiciais daqui a aqui geralmente é público aqui é privado então o que que acontece gente a nossa política nacional de saúde LGBT ela está bem aqui então se ela está aqui ela tem que estar de acordo com as leis de acordo com a constituição essa política ela não pode ser dissociada da hierarquia superior e muitas das vezes eu preciso dessa portaria questionando isso porque é isso que a gente vive na prática e no direito para o bom ou para o ruim eu tenho sempre um dilema ser e deve ser na modalidade de estudo o direito ele é e ele deve ser em sua diversificação no reino dos fatos ele é no reino das normas ele deve ser aí eu pergunto para vocês uma norma ela é escrita no reino do ser do direito como ele é ou no reino do direito como ele deve ser ou no reino de como nós pensamos uma sociedade a lei é escrita de acordo com o deve ser o que isso significa que a lei ela é propositura pode não existir aqui mas ela deverá existir que é o conteúdo de abstratividade da lei e é nesse momento que nós começamos a falar a lei é muito bonita escrita ela é muito bonita escrita porque ela tem que ser bonita escrita mas ela tem que ser mais bonita ela tem que ser mais bonita quando ela é aplicada na prática por exemplo eu estou aqui no telesaúde esse prédio que eu estou é um exercício explícito do direito à educação então já é um passo político muito grande eu ter a lei escrita é mas é um passo mais bonito essa lei ser transformada em prédio digno com profissionais dignos assim colocados e aí eu tenho a primeira portaria que ela institucionaliza a política em 2011 é muito importante porque ela entra na rede jurídica e é extremamente importante ela entrar na rede jurídica porque aí ela pode começar a ser cobrada e é por isso que se institucionalizou mecanismos de gestão para essa política pública e respeito não o artigo 3 é muito bonito respeito aos direitos humanos LGBTs contribuindo para a eliminação de estigma das discriminações decorrentes de homofobia como LGBTfobia consideradas em determinação social de sofrimento e doença gente com esse inciso aqui não respeitou tem responsabilidade civil penal e falo para vocês o caso concreto que foi que a atendente teve que pagar 60 mil reais o fundamento foi aqui ela não respeitou os direitos humanos trans ela ficou chamando no corredor do ambulatório falando de tal falando de tal e quando discretamente ela levantou e se apresentou ela pegou e falou essa viadinha não sei o que não sei o que ela infligiu nisso aqui e não é só atendente médico não é o estado também o estado ele tem a obrigação de instituir mecanismos de gestão e esse mecanismo de gestão tem que considerar todo toda essa complexidade é por isso que o ministério público ele sempre acompanha o ambulatório aqui o ministério público do estado e o ministério público federal estão acompanhando qual é a importância da lei de 2011 então assim a gente pode ficar a lei de 2011 tem que ir atrás desse uso não ela tem uma grande importância qual é a importância da portaria de 2011 ela determina as competências ela determina quem deve fazer o que nos seus artigos 4, 5 e 6 artigo 7 também porque o Distrito Federal tem uma especificidade e no plan e e também no específico através da Secretaria de Gestão e Estratégia Participativa por quê? porque quando eu coloco a competência em todos eu posso cobrar legalmente a competência do que eles fazem ou do que eles deveriam fazer e aí essa cobrança pode ser administrativa ela pode ser judicial por isso que nós temos inquéritos no Ministério Público é essa cobrança aqui você é competente para fazer isso por que você não está fazendo isso? quais são as dificuldades que vocês enquanto gestores entidades federativas tem dificuldade para fazer isso? é nesse ponto que a gente volta ao início da nossa fala que aí nem tanto é um problema legal mas é um problema ético-moral essa é a fala do Isshirano não estou conseguindo gente não consigo passar o slide agora apresentação chama lá não já apresenta a atenção ok chama lá onde por favor então o que acontece quando nós começamos a gente nesse intervalo melhor vou manter a sugestão aí pro Roger o que é competência a competência é o seguinte eu tenho jurisdição jurisdição é um território que cada um tem uma competência jurídica competência no direito que ele tem que trabalhar nesse território eu vou dar um exemplo o território da vara de família um juiz da vara de família não pode julgar os casos do juiz de vara criminal a isso a gente chama de competência por jurisdição o que eu não estou conseguindo passar pra cá eu sei que é bobagem mas eu entendo isso peraí deixa eu ver se eu tá não Quando eu faço configuração, quando eu faço essa, tá, eu só vou mexer aqui, não vou, eu vou tentar não clicar mais lá, tá, gente, para não dar esse tipo de problema. Quando eu falo essa competência, o que vai acontecer? No direito à saúde, eu tenho uma competência comum, olha só aqui, ministério apoiar, estados definir, municípios implementar, distrito federal, direitos e obrigações reservadas ao município e ao estado, que retorna para cá. Ao Ministério da Saúde e junto com os demais órgãos e entidades governamentais, a elaboração dos planos operacionais. Quando eu falo na perspectiva de comum, é todo mundo junto. A Constituição Federal Brasileira instituiu o veteranismo solidário em ponto competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios para cuidar da saúde. Então, todos têm que trabalhar juntos para promover a saúde. Porque cada um tem um grande quadrado de jurisdição e essas jurisdições se comunicam entre si. Isso é muito importante, gente, porque é o seguinte, é a partir dessa portaria de 2011 que eu vou falar quem tem que fazer o quê. É o seguinte, você, Ministério da Saúde, tem que fazer isso e isso. Está aqui na portaria. Você, a Secretaria do Estado, tem que fazer isso e isso e isso. Você, a Secretaria do Município, tem que fazer isso e isso e isso. E aí, a cobrança, inicialmente, era só das Secretarias do Estado. Hoje, não mais. Hoje, os Ministérios Públicos estão cobrando Ministério da Saúde, Secretaria do Estado, Secretaria do Município. Está cobrando todo mundo. É por isso que, quando você vai ver os comitês e as comissões, são intersetoriais. Você vê representante do Legislativo, do Judiciário. Você vê representante de universidades. Você vê representante do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado, das Secretarias Municipais. Vamos ao 2013. Qual foi a importância do dia de 2013? Nós temos que começar a trabalhar a ideia de uso de termos. Ontem, a gente falou um pouco sobre isso. Hoje, eu queria retornar a isso. Eu vou seguir o pensamento de José Fontoura da Silva, que foi meu professor de Direito Ambiental Internacional. professor Catedral de Citaúcio. Ele falou o seguinte. As palavras contêm em si sentidos que a elas devem ser colocados. No entanto, estes sentidos podem ter mil sentidos. E esses sentidos, eles são modificados historicamente constituídos. Um exemplo é processo transexualizador. Como é que a gente fala que é processo transexualizador? Não é um processo de transformar a sexualidade da pessoa. A pessoa é. É o momento de compatibilizar o corpo dela com a mente. Através da dignidade da pessoa humana. E através da autonomia da vontade dela. A Dária está falando aqui. É importante saber tudo isso para saber a quem cobrar. Não adianta cobrar dos que estão atendendo. Pois nada irá mudar se essas portarias não forem implantadas. E esse processo de habilitação que aqui fala é extremamente importante. Como é que eu vou cobrar se eu não tenho implantado? Eu não tenho como cobrar. Vai ser um trabalho de pessoas que estão vinculadas à causa. Com todas as contradições e habilidades que elas tiverem. Porque o que é institucionalizar um ambulatório? É, independentemente de quem esteja lá, ele vai funcionar. Aí nós temos os profissionais conservadores fundamentalistas que não querem, são contra e trabalham contra. Nós temos os profissionais LGBTs que têm profissionais LGBTs que são a favor, são simpatizantes e os que não querem se envolver porque não querem se expor. E temos a LGBT ou não simpatizantes que estão trabalhando. A ponto que nós temos ambulatórios no Brasil um ambulatório que eu me pediram para não falar mas eu só não vou citar o nome, tá? O ambulatório LGBT é coordenado por um antropólogo. Eu não quero entrar no mérito mas vamos parar para refletir sobre isso. Porque isso é plano para muita discussão. E aí, na portaria 2013 ela trata de duas atenções. A atenção básica que é vinculada ao RAIS Rede de Atenção à Saúde que é pegar o sistema e já implantar do que tem o sistema para LGBT. Todas as rubricas que eu tenho no sistema aplicar, já promover de maior facilidade ao LGBT. E a atenção especializada. Vocês lembram que eu falava da igualdade material tratar todos igualmente na proporção das suas desigualdades? É isso, gente. Eu vou tratar está aqui geralzão mas eu vou ter que especificar por causa da igualdade material. E eu coloquei a primeira versão dessa aula eu coloquei dois, três slides para cada portaria. a Dária ligou para mim e pediu para colocar todos todos detalhados explicar isso detalhado para a gente ter uma boa informação sobre isso, tá? Artigo 4 Gente, não é todo mundo que tem que tem formação para estar em um ambulatório LGBT isso é real é por isso que a gente tem que pensar em uma formação continuada pensar no acolhimento com humanização em respeito ao uso do nome social vários problemas com o nome social nós já tivemos no meio da gestualização encaminhamento regulado ao serviço de atenção especializada no processo transexualizador tem que ter capacitação para esse povo sabe? Tem que ter e assim é formação continuada porque já presenciei casos de pessoas que trabalham em ambulatório LGBT extremamente preconceituoso extremamente discriminador extremamente com uma faceta conservadora a fundamentalista religiosa e assim dialogar com ela mostrar para ela e hoje essa pessoa ela está inserida no ambulatório de uma maneira tranquila não é aqui do norte não tá gente? Trabalhar com campanhas campanhas educacionais direto né olha cuidar bem da saúde de cada uma saúde para todo mundo são as campanhas que nós temos para mim é um ganho para mim esse esse fly da campanha é um ganho porque aqui nós temos representatividade né as pessoas que um dia eram invisibilizadas elas foram aqui visibilizadas artigo 5º eu tenho duas modalidades da política nacional quando eu falo processo saúde do processo transexualizador eu tenho a modalidade ambulatorial que é aquela modalidade que ela vai que vai trabalhar com acompanhamento clínico com pré-operatório e tem a modalidade hospitalar que são as pessoas que vão fazer as cirurgias e acompanhamentos pré- e pós-operatórios artigo 6º a RAIS é responsável pela integridade integralidade do cuidado ao trans no âmbito do SUS que é responsável por unir todo mundo a RAIS a RAIS que é responsável por unir Ministério da Saúde Ministério da Saúde Secretarias e aí artigo 7º extremamente importante para fins de habilitação aqui é a parte procedimental toda a parte que a gente fala direito a gente fala do direito mérito e do direito parte procedimental aqui é a parte procedimental qual é a parte procedimental que eu tenho que fazer para habilitação primeiro eu tenho que ter um documento que comprove a aprovação na CID nossa não era para ter marcado na CID depois da CID eu tenho a vistoria conforme o anexo 2 e isso eu tenho que seguir conforme a lei fala toda essa parte procedimental querido toda essa parte procedimental e aí nessa parte procedimental eu vou começar a usar as rubricas primeiro a rubrica para atenção especializada no processo transexualizador com acompanhamento clínico pré e pós aqui gente vocês estão vendo que é ambulatório aqui é hospitalar e eu tenho essas duas modalidades aqui a serem bem trabalhadas vamos lá artigo 9 todos estes estabelecimentos habilitados em unidades de atenção especializada no processo transexualizador de ambulatório eles vão seguir o anexo 4 da portaria e lei específica sobre isso quais são na portaria eles já colocam aqui o hospital das clínicas de Porto Alegre olha esse fato porque é um fato que hoje nós conhecemos em todo o Brasil via Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidade Estadual do Rio do Rio de Janeiro na UPE do hospital Pedro Ernesto hospital da faculdade de medicina hospital das clínicas que é o hospital das clínicas da Universidade Federal onde nasceu os ambulatórios e clínicas hospitalares em suas modalidades para a saúde LGBT Universidade isso aconteceu em todo o Brasil isso não é isso não é privilégio de um outro aconteceu também aqui extremamente importante que é o requisito de recursos humanos para eu ter o clínico eu tenho que ter médico-psiquiátrico médico-entocrinologista médico-clínico enfermeiro psicólogo assistente social médico-entocrinologista médico-clínico enfermeiro assistente social no cirúrgico todo esse povo mais médico-ginecologista obstetra médico-cirurgião plástico médico-urologista por quê? eu tenho uma compatibilização e quando você vai ver as rubricas da lei esses nomes se repetem se repetem para a segurança e é nesse povo que eu tenho que pensar para habilitar isso é um requisito é um pré-requisito para eu pensar em habilitar como é que eu vou pensar em habilitar eu posso ter uma sala eu posso ter espaço eu posso ter até insumos mas se eu não tenho equipe eu não vou ter como habilitar e é uma equipe consistente não adianta a pessoa falar eu quero trabalhar lá vai trabalhar passar uma, duas semanas não quer trabalhar mais dinheiro nesse negócio não são pessoas consistentes são pessoas que têm consciência daquela vulnerabilidade e a vulnerabilidade se relaciona com violência que nós falávamos antes tem que ter consciência disso tem que ter controle tem que saber trabalhar essa relação de vulnerabilidade e aí dando continuidade artigo 14 os procedimentos todos esses aí é uma briga nó não eu vou falar que nem meus amigos mineiros por que nós temos problemas aí eu vou terminar em uma rubrica que são totalmente patologizantes vai trabalhar em patologia vai trabalhar o trans com patologia de uma portagem patológica e não tem não é doença é identidade é dignidade eu vou contar um caso concreto eu ia contar sobre o nome social que eu vou falar depois mas eu já vou contar agora pra vocês teve um hospital que aconteceu esse processo aí de 60 mil eu fui chamar pra dar uma formação e eu comecei a falar muito do que eu tô falando aqui pra vocês hoje no início da palestra tinha 5 pessoas no final da palestra porque esse caso foi abafado óbvio ninguém quer expor profissionais de saúde e também ninguém quer expor trans não tem nada a ver com isso tá gente eu só só mesmo acompanho o caso porque um dos advogados do caso veio conversar comigo pra como proceder aí eu apresidei as leis senti com ele durante uma tarde inteira explicando o que deveria fazer porque se depender de mim nós vamos ter uma comunidade de advogados juízes promotores LGBTs trabalhando pela causa já tentei fazer isso há alguns anos atrás já aconteceu aí algumas coisas chatas mas se depender de mim nós iríamos ter uma comunidade pró jurídica pró LGBT isso depender de mim e aí porque o auditório lotou inclusive o diretor foi o jurídico foi nessa palestra porque nós estávamos tendo um problema de rubrica a pessoa a pessoa entrava no sistema não tinha o sistema nome social no sistema só tinha nome civil falei não gente está errado qual é o sistema que vocês usam aqui é o sistema X eu virei o sistema X absorve nome social porque vocês não habilitaram no sistema colocar o nome social ah porque a gente não sabia disso o TI foi chamado aí eu peguei gente tinha mais 100 pessoas no auditório eu peguei e falei não expliquei olha isso 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 a lei fala isso isso porque é isso que eu estou falando aqui em 15 minutos o sistema foi modificado o sistema não tinha só nome civil tinha nome social porque foi na palestra foi formação foi educação é processo educacional e muitos muitos gente eram muitos médicos muitos enfermeiros muitos técnicos muitos terciários falaram na minha cara na frente de todo mundo nós não conhecemos essa portaria nós não temos nós não temos conhecimento do nome social nós não temos conhecimento dessa habilitação ou seja está em estado de ignorância infelizmente e aí o processo de formação continuada desses profissionais de saúde é extremamente contra-hegemônico vai colocar vai colocar todos esses conceitos em colocar as dúvidas em cheque também e gente já deu quatro e meia deixa eu falar para vocês o seguinte eu vou continuar a falar eles falaram que eu posso falar até depois 10 de 17 não tem problema qual foi o problema que nós tivemos ontem pessoas tentaram dar a presença depois da transmissão depois da transmissão acabou não tem mais como fazer a presença então já está a senha da presença de hoje entrem na orientação aí e podem para fazer a presença de vocês bonitinha tá bom Kevin por favor coloque meu número de telefone aí também quem tiver dúvida pode ligar para mim pode mandar mensagem no whatsapp melhor mandar mensagem do que ligar para mim tá gente às vezes eu demoro para responder mas eu respondo números desconhecidos eu não aceito tá bom em decorrência de acompanhar de algumas situações que aconteceram aí com alguns casos de LGBT que eu orientei e aí o que acontece eu tenho que adaptar o sistema e quando eu vou adaptar o sistema quando eu vou adaptar o CIT é uma racionalidade patologizante é por isso que eu tenho falado inclusive eu falei a nível nacional lá no 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 Albert Einstein olha o seguinte tem que incluir no TSLE que o uso da CID é somente para promoção de políticas públicas ela não corresponde à perspectiva de identidade sexual da pessoa tá bom isso tem que estar lá porque tem que ter um processo judicial que se utiliza pela mal utilização da CID né o médico teve que colocar lá a CID tem que colocar não vai ter jeito senão não tem como promover saúde mas tem que explicar para a pessoa também olha o seguinte a CID eu estou usando por causa do sistema mas não corresponde ao que você é tá bom processo transexualizador não é não é doença mas tem na CID a ser seguido infelizmente essas contradições de habilidades elas estão até hoje que infelizmente a gente tem que saber lidar com isso enquanto a gente entra no processo de modificação tá bom vamos lá artigo 5º que são os são a 15º que ele vai trabalhar sobre a questão de de das cirurgias eu vou falar rapidamente da última resolução do CFM mas a gente tem que seguir bonitinho os requisitos são dois anos de acompanhamento a pessoa me falta três meses ela não vai lá três meses isso está sendo assim isso está entre os advogados que gostam de lidar com a política nacional isso está sendo discutido porque por exemplo a pessoa vai passar dois meses falta um ano falta depois de um ano eu não gente não tem como continuar começar a contar lá do do os dois meses que ela passou ou seja tem que ser contínuo isso tem que ser falado pra ela você tem que você tem que aparecer aqui de todo mês ela tem que aparecer todo mês se o provar a área dela vai provar e lembre-se a maior prova pra defender profissional da saúde seja na saúde LGBT seja em qualquer tipo de saúde é prontuário meus queridos é prontuário Dária a CIT64.0 temos que usar para tudo consulta receita solicitação de exames se não usar não é aceito isso tem que mudar sim tem que mudar eu acho tem que mudar e onde é que a gente consegue mudar isso legislativo ou seja a união da universidade com o movimento social com grupos para chegar no legislativo e falar olha nós queremos um projeto de lei que mude essa racionalidade e está aqui o projeto de lei pronto porque eu já tive contato com com parlamentares não adianta você ir lá falar não você tem que ir lá com proposta bem fechada bem bonitinha aqui a proposta pronta olha aqui a proposta pronta tudo escrito quer que eu mande pelo whatsapp quer que eu mande pelo e-mail quer que eu mande por onde é tudo pronto entendeu não é para chegar lá discutir ah não nós queremos isso isso ok cadê o projeto que lei pronto está aqui tá bom é por isso que eu acho que aquele curso lá do senado sobre legística sobre elaboração de lei todos nós deveríamos fazer ou então pegar o manual de redação oficial e dar uma lida nele isso transformou minha vida enfim dinheiro artigo 16 e artigo 17 todos esses procedimentos eles vão ter rubrica um dos anexos lá tem a rubrica tem o serviço e tem o valor ou seja vai ter destinação de distribuição do dinheiro via ministério da saúde dinheiro para formação dinheiro para grandes projetos e aí que eu tenho que para fazer esse processo de habilitação eu vou ter que ter uma estrutura financeira das secretarias e não é dinheiro para fazer entendeu é pessoal e material de expediente para fazer eu tenho que criar lá na secretaria X uma pessoa um cargo especial para cuidar da saúde LGBT que é esses os casos concretos artigo 18 que é a aprovação do a aprovação dessas normas de habilitação de serviços e formulários eu coloquei essa imagem aqui para pensar que realmente é uma atividade política tá bom é uma atividade política pensar que não é é assim os anexos que vão tratar sobre normas de habilitação e formulários vamos agora para o trecreto nacional que trata sobre o nome social o nome social é uma designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida tem dois elementos aí tá gente que é da autonomia da vontade é eu me reconheço por esse nome social e um outro geralmente um pau ou seja uma pessoa como eu me reconheço por esse nome é por isso que nos processos judiciais de nome social tinham várias se pede várias testemunhas na época hoje hoje não tem mais esse processo não por quê? porque as pessoas tinham que ser reconhecidas pelo nome que elas queriam mudar identidade de gênero prestem atenção gente isso é extremamente importante e assim foi um ganho um ganho legislativo para o movimento social para quem trabalha de saúde LGBT identidade de gênero dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito a forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminidade e como isso se traduz em prática social sem guardar a relação necessária com o sexo atribuído do nascimento por que foi um ganho? pare para refletir por que foi um ganho eu não quero dar essa resposta não e aí as campanhas dos nomes sociais inicialmente nós tivemos campanhas nacionais campanhas de grandes campanhas estaduais campanhas em universidades muitas universidades começaram a trabalhar o compliance da LGBT aqui na universidade do estado do Amazonas nós temos o propósito que já trabalhou em alguns casos concretos de neonazismo e de homotransfobia ou como está na lei LGBTfobia ok alguns estados também começaram a trabalhar e aí para reflexão ser trans é ter receio de falar meu nome para outro homem ir parar no hospital a porta detrás dessa fala é a relação de vulnerabilidade e violência mas também tem a relação de falar não é o seguinte você tem direito a terra de direitos o problema não está em você o problema está na sociedade que precisa rever e redefinir alguns conceitos ok ainda sobre o nome social o nome social é uma atenção integral à saúde e gente no que ela falou o nome social acabou ela tem que ser tratada pelo nome social tá vou dar um adentro muito importante que eu vou falar você tem que falar do nome social do vigilante à terceirizada é todo mundo tá não é só médico colacional e saúde vai atender não é todo mundo é aquele guardinha que está lá na frente até a terceirizada todo mundo tem que saber disso tá bom tem mais estudando isso ok já vi casos concretos ok vamos lá posicionamentos profissionais eu trouxe aqui alguns pensamentos lindos emocionantes primeiro do Micael em uma frase ele fala a constituição do SUS como um bem público faz primordial como uma ferramenta de enfrentamento das desigualdades vai além compreender a saúde como fenômeno da diversidade humana é pautar a atuação do sistema prangente também as identidades de gênero e as orientações sexuais como determinantes sociais do processo saúde doença a lógica do adoecimento é mais complexa que se imagina porque a saúde quando compreendida como um conjunto que sofre influência de inúmeras dimensões entre elas a social recebe a atenção de modelos hegemônicos que desconsideram o empoderamento incluo aí a autonomia da vontade como uma ferramenta de lutas pelos direitos é repensar tudo é repensar a constituição é repensar a saúde política nacional de saúde LGBT é isso gente é repensar tudo como um todo vamos a Jean parte do desafio da efetivação da saúde da pessoa trans que requer práticas não apenas voltadas para uma situação patológica mas olha aí ainda a abordagem patológica de questão de trazer para refletir mesmo sabe sobretudo direcionadas ao encontro da concepção ampliada de saúde nesse sentido os esforços requerem o envolvimento dos movimentos sociais e o controle social para a efetivação do respeito a diversidade junto ao SUS hoje a gente falar de saúde LGBT é falar de um sistema integralizado de luta pelo direito eu não preciso só dos movimentos sociais eu preciso dos movimentos sociais aliados a universidades aliado ao legislativo aliado ao judiciário é uma política de acolhimento para todo mundo e isso gente eu sei que tem mil desafios quantas e quantas pessoas chegaram comigo e vieram questionando de mim de alguma maneira e eu falo não gente eu sou aqui pró LGBT mas eu estou em processo de formação também então tem certas coisas que eu não vou saber a pessoa que sai do movimento social de 1990 no Pará a pessoa que começou a ter contato nos conselhos em 2014 é totalmente diferente e a pessoa Benison que entrou nesses comitês nessas comissões aqui no estado do Amazonas a 2020 é totalmente diferente quem me formou foi o movimento social quem me formou foi o conhecimento consolidado de universidades que trabalharam sobre o tema eu sou o fruto de toda essa interligação tal qual todos nós somos não é só uma perspectiva pessoal não é uma perspectiva profissional é uma perspectiva de causa e aí vamos ao Francisco estou fazendo questão de lei para reflexão mesmo sabe tal quadro demonstra a necessidade de um trabalho ético-estético na saúde apartado de juízo de valor não ter juízo de valor comprometido com a supressão do preconceito discriminação e violência inclusive institucional tem como de posicionamento contrário a violação dos direitos humanos é indispensável o investimento no preparo de profissionais da área que estejam sensíveis e humanizados olha aí não só é formação técnica mas é formação social e humana no atendimento dessas e de outras populações vulneráveis sensibilidade e empatia colaboram o estabelecimento do vínculo contribuindo para garantir e reconhecimento dos direitos para a promoção da cidadania essa sendo a produção da saúde e ampliando o acesso aos dispositivos disponíveis não só para esses mas para todos os sujeitos gente promoção de saúde LGBT é promoção de cidadania é um exercício de cidadania as pessoas que começam a trabalhar os profissionais de saúde começam a trabalhar em saúde LGBT depois de um dois meses que você chega com eles eles têm uma outra visão de mundo eles mudaram eles têm uma outra perspectiva de vida porque tiveram tiveram outros contatos e outra eles desenvolvem outros modos de sensibilidade humana desenvolvem porque diante do sofrimento humano sofrimento humano é tamanho gente é tamanho que você tem duas possibilidades ou você se torna indiferente a ele que isso é muito perigoso o profissional da saúde ser indiferente ao sofrimento humano ou você se sensibiliza e começa a trabalhar sua inteligência emocional para não enlouquecer porque o sofrimento ele é real e quando nós trabalhamos a promoção de cidadania é saber pegar esse sofrimento e melhorar a vida da pessoa no que puder no que nós nas nossas potencialidades e nas nossas ameaças e desafios desculpa aí o desapafo gente mas não dou conta não vamos lá a Michele e o Ferro os profissionais que atuam na área da saúde incluindo psicólogos terapeutas ocupacionais assistentes sociais e os diversos agentes da saúde devem estar atentos à reação em cadeia que implica o processo de vulnerabilidade que leva ao adoecimento dessa população tem como as políticas públicas que facilitam o acesso ao sistema SUS ok eu criei eu criei consciência de que esse público é vulnerável e que esse público tem um processo de adoecimento em decorrência da doença ok vamos pensar na política pública vamos pensar na prática como é que vai se resolver isso e aí eu repito uma das vezes a pergunta não é o que por que mas a pergunta é como como é que eu vou vencer isso como é que eu vou superar essas dificuldades como é que eu vou superar esses desafios um quadro muito presente né o Tuarte falando é preocupante observar o reconforçado pelas gestões públicas em relação a essas políticas nos três níveis do governo pela pressão conservadora e alianças com esses setores que em nome da moral da família e dos fãs com os costumes incitam discursos de ódio e assim os corpos de LGBTs não tem valor de vida e é justa nessa cena que o tema da criminalização da LGBTfobia comparado ao racismo é defendido pelo STF apesar de ainda não ter uma posição definida isso aqui era antes tá porque eu coloquei todo o texto do arte porque é assim que nasce o discurso de ódio e o discurso de ódio que me preocupa mais é o discurso de ódio interno sabe é o L contra o G o G contra o B o B contra o T o G que inviabiliza o T o T que inviabiliza o B e assim vai eu creio que esse processo de do discurso de ódio ele é ele é disseminado e assim nós temos que ter controle sobre esse discurso internamente né porque externamente tem tanto né enfim um desabafo tá gente isso faz parte da minha subjetividade ok vamos aí repensar o processo de formação em saúde pela perspectiva do acolhimento de identidades que ao serem marginalizados da sociedade tornam-se dilatadamente invisíveis irreconhecíveis e desconhecíveis dentro de cenários formais de aprendizagem e de currículos utilizados na formação profissional embora embora análise das entrevistas apontem para a inexorável necessidade de formação adequada para melhor atendimento ao usuário acreditamos que discutir sobre a possível flexibilidade curricular levando em consideração novas subjetividades e também do sujeito que percorre tal processo mostra-se um caminho de acolhimento diminuindo e atos que impossibilitem o reconhecimento destas identidades sociais a formação repito tem que ser continuada e nós temos exemplos aí no Brasil o exemplo vivencial que eu tenho é o exemplo das duas disciplinas direitos humanos aplicados à saúde que eu sou professor e também professora Dária e professora Mariana Brock e a disciplina Felicidade que ela vai ser promovida aos alunos no próximo semestre e aí eu tenho o processo de desfocar esse retrocesso político fundamentalismo religioso e discurso do ódio para o processo de empoderamento e autonomia esse processo de empoderamento autonomia empoderamento se tem um processo de conhecimento esse conhecimento totalmente contra-hegemônico e autonomia autonomia quando a pessoa tem conhecimento e eu já vou já vou para uma outra etapa que é a etapa que nós temos desses profissionais da saúde aqui ok trans atendendo trans e é lindo isso porque a sensibilidade é outra a vivência é outra porque tem mais empatia ou pelo menos deveria ter porque tem alguns casos que não tem essa empatia e isso gente é da natureza humana não adianta a gente ficar falando ah por causa disso não isso é da natureza humana ok e aí pensaram assim eu costumo falar pessoas felizes não a gente saca um contato muito subjetivo meu mas tem aqui a foto da família e a foto da família continua a família do mesmo modo tá aí todo mundo sorrindo todo mundo feliz mas o processo daqui pra cá foi o processo de formação cultural histórica da família né esse processo daqui pra cá vem todo um processo familiar cultural aí que foi definido e redefinido vou assim já tá indo pra pra parte final qual a mensagem que fica a compreensão de que as diversas vulnerabilidades tanto individual biológico e social geram em populações mais vulneráveis o processo adoecer violência esse processo adoecer violência é diferente do processo saúde doença nesse sentido cabe aos profissionais se aproximarem desses saberes de acolher e cuidar tomar a decisão de um agir inclusivo afetivo equânime né e aí é necessário redefinir pra ter essa política de acolhimento eu não tô tratando só de um corpo tô tratando de um corpo que é um humano considerações finais antes de ser um problema jurídico a questão LGBT é um problema social há de se centrar na formação humanitária e laica do serviço público há de se nós pensarmos uma consolidação dos movimentos sociais nas suas mais diversas frentes e uma estruturação institucional no âmbito governamental o 3 e 4 são extremamente importantes porque é o impacto que a gente vai pensar na sociedade no SUS é espaço para todos para preconceito e discriminação não eu queria mostrar que eu tenho extremamente agradecimento gostaria de agradecer essa possibilidade a Dária a Valdeleide que é que é do Telemedicina a Valéria a a o Levi que está trabalhando aqui com a gente a o Kevin que aceita aceitou trabalhar com esse país a a a todos os alunos do Pró Saúde Chainá Massilon alunos de direito e de medicina e assim meu agradecimento imenso aqui estão os meus contatos tá bom meu Instagram é denisoguiar meu e-mail denisoguiarx arroba hotmail.com ou denisoguiarx arroba xmail esse aqui é o plus de ontem tá gente esse plus de ontem são aquelas bandeiras de vários gêneros que eu ia colocar eu não vou aqui citar vocês vão ter acesso a esse material então aqui são as várias bandeiras de gênero que nós temos aí pelo Brasil e mundo da forma sobre o uso em desuso eu coloquei em desuso possibilidade terapia hormonal isso foi uma conversa que eu tive com o Luiz Valério e também tive conversa com um amigo meu que é advogado me prefere que eu não sinto de handpage mas enfim terapia hormonal ou bioterapia trabalhar como hormonização MDF ou FTN ou não conformidade de gênero trabalhar como humanos né é perguntar como é que você se se percebe como você se vê eu vou deixar aqui meus contatos vou abrir para perguntas questionamentos dúvidas vou aproveitar vou já colocar aqui o link esse link é aberto não tem problema para vocês irem respondendo é muito importante vocês responderem hoje como se fosse hoje amanhã ontem como se fosse ontem e e e e e e e e infelizmente só dá para vincular por um por um e-mail tá então quem já responder não precisa responder de novo eu sei que tem muitas perguntas eu sei que tem muitos questionamentos eu sei que tem muitas inquietudes vamos lá Dária nós que agradecemos a oportunidade de expandir seus conhecimentos muito obrigado querida e que todos entendam essa política tão importante para a continuidade dos serviços de saúde e para que a população LGBTI tenha acesso exijam seus direitos obrigado Dária Roger o que o Ministério da Saúde tem feito em prol da Política Nacional de Saúde LGBT bem o Ministério é espioso mas vamos lá o Ministério da Saúde disponibilizou um edital sobre a saúde LGBT saúde trans em específico saúde trans esse edital alguém quem tem o hospital Albert Einstein que está trabalhando com formação de profissionais e assim eles estão trabalhando com educação tiveram algumas contradições habilidades dos movimentos sociais mas eu creio que essas contradições e habilidades relacionadas ao movimento social estão sendo paulatinamente resolvidas nas reuniões que eu participei eu vi aí algumas coisas bastante concretas vamos lá pergunta do Igor professor e o que fazer para redefinir essas políticas ser mais inclusivas assim como fazer vamos colocar assim como fazer eu acho que é um processo histórico sabe e quando a gente fala processo histórico é processo formidivo sabe em sala de aula começar a mostrar postura na vida profissional mostrar uma outra postura mostrar uma outra maneira de pensar uma outra maneira de ser uma outra maneira de existir eu acredito muito nisso isso assim você vê resultados eu cortei na clínica de direito LGBT tem alunos de direito tem um aluno de medicina então o processo seletivo vem um aluno bolsomin que defende realmente eu não quero nem ter citado essa expressão mas em si e aí a gente começou um processo de estudo ele quis estudar o caso de Pira depois ele se vendou e não gostou muito esse tema o aluno pegou aí um aluno foi estudar sobre aí ele chegou e falou vou estudar transcrição sanguínea pode estudar mas o primeiro tema dele era a relação do fundamentalismo religioso aí a gente vira para mim e falou pessoal a gente está três meses trabalhando mudei mudei tanto não acredito mas nunca acreditava não foi tão bonitinho ele falar isso para mim é processo educacional mesmo e não é trazer de um lado o aluno é 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 acho que parte aí também é ser da cultura de paz e não ser da cultura de violência eu eu citava quando ele começava a ele sabe mesmo eu fui apresentando artigos para ele ele redefinha os discursos ah vamos lá depois de agora vem a sangue professor o senhor acha que a inclusão de héteros em trabalhos voltados para a comunidade LGBT é de extrema importância algo aos poucos pode ajudar a diminuir a consistência gente assim o que eu tenho visto tem uma parcela considerável de profissionais LGBTs trabalhando na saúde mas gente a grande maioria é hétero e aí você muito falei com o que eu vou falar agora outrora a sigla era GLS ex-lésbicas e simpatizantes e não sei como aconteceu com o tempo onde eu vou parar para estudar isso porque o S não continuou eu acho que o S é uma política de acolhimento muito grande nós temos muitos héteros simpatizantes não vou citar nomes aqui mas eu conheço várias pessoas são héteros que realmente estão na causa pela causa não estão na causa por interesse político não estão na causa pela vaidade não estão na causa por o que eles querem o que eles querem então assim agora são pessoas que são abertas a isso né vamos lá já respondi essa vamos lá prosaico felps eu queria eu gosto de ver as fotos das pessoas eu fico imaginando como uma pessoa é boa tarde da ração para a vulnerabilidade desse grupo é o ataque e a inviabilização da formação de identidade formação dada pelos da nossa comunidade concorda? quer dizer o que alguns respondem com muito mais facilidade durante a vida nós demoramos muito para responder e isso é sempre traumático concordo eu tenho uma teoria com o tempo eu vou amadurecer sabe já respondi essa outra pergunta vou primeiro falar sobre isso eu até vou voltar a pergunta quer dizer eu costumo falar que nós temos um tributo social que nós temos um imposto social então você já viu hétero chegar com a família e falar oi eu sou hétero é não tem isso não existe porque foi naturalizado agora o LGBT tem que fazer isso porque nós ainda temos uma sociedade numa mentalidade heteronormativa que ela enquadra ela categoriza você é isso você vai ser enquadrado nisso ah você é gay você tem que ser afeminado você você é você é passivo você é mais você você sofre o preconceito de todo mundo e aí boa parte da razão para a vulnerabilidade desse grupo é o ataque e aí a inviabilização da formação de identidade de forma saudável da nossa comunidade porque em decorrência do que tiver o sexo como tabu tiver o sexo como algo nojento e não tiver o sexo como algo saudável como algo que faz parte da nossa vida tá bom vamos lá repetindo gente tá aqui a senha quando para a transmissão o acesso a a o lançamento de presença não tem mais tá bom ok Sandy tá bom obrigado vamos para a próxima pergunta do prosaico o que eu sou essa é a pergunta que nunca você deve fazer do ser você não pode falar o que eu sou porque o que a eu estou falando como jurista tá o que vai te colocar como um objeto de comprimenda vai tirar de você a sua dignidade pessoa humana vai tirar de você a sua identidade pode perguntar quem eu sou e aí vão ouvir outras perguntas por que eu sou e pra mim pra mim pra mim a pergunta mais importante é como eu vou vencer tudo isso sabe como eu vou como a pergunta é como Igor é prosaico sou o que sou aí tem um problema desse eu sou assim eu sou assim não as pessoas que vão para a minha vida elas têm que se adaptar em mim tem muito problema tem que ter muito cuidado porque pode causar problemas né por exemplo se eu fosse falar de personalidade não não sou psicólogo eu sou eu sou eu sou jurista eu sou advogado eu sou professor dentro de direito mas vamos aí fazer um exemplo eu tenho a personalidade pedra todo mundo tem que se adaptar a pedra eu tenho a personalidade de água ela se adapta em qualquer lugar e eu tenho a personalidade cluqueiro o vento bate ela vai volta mas a raiz dela ela não muda que a gente chama isso de núcleo essencial dos direitos fundamentais do núcleo essencial da identidade humana eu posso não vou dialogar com você totalmente contrário ao meu pensamento mas vamos dialogar não vamos ter uma racionalidade de violência um para com o outro é muito fácil acolhermos quem a quem nós temos empatia não é fácil acolher quem nós não temos empatia mas o desafio é acolher quem tem empatia tá bom mais alguém quer fazer perguntas esclarecimento desabafo olha bastante gente gostaria de agradecer a presença de DPJ Média Dária Henrique 2 Iguest Cabayron Levi Uea Micheline Prozac Felps Roja Dn3 Sérgio Luna Chairinha Lu e Sandy Zaque Bill Zaque Bill Web muito obrigado viu gente só agradecer obrigado Micheline obrigado gente amanhã nós vamos tratar sobre a política nacional de saúde LGBT em Manaus tá bom falar um pouco aí do da nossa história do nosso percurso ah Prozac também agradeço professor obrigado eu queria ver a foto desse povo sabe qual é a face do Prozac da Sandy DPJ médio até amanhã professor muito obrigado obrigado gente hoje a gente foi um pouquinho mais longe é Felipe professor Felipe Moura obrigado viu querido então eu acho que tem que chamar lá o técnico né para ele realizar ah o Vieira ah obrigado Felipe Vieira que é direito nossa que bom aluno do classe de direito uma honra ó amanhã quero ver você aqui viu Felipe muito obrigado tchau tchau querido se alguém tiver ó gente se alguém quiser mandar alguma coisa pelo WhatsApp pode mandar tá obrigado aí a todas as pessoas que fizeram a consideração hoje muito obrigado André por suas colaborações pelos seus questionamentos E aí E aí